E Marcos da Ípica Vitorelli prepara oito, Marcelo Stabellini e Chacal. O 81-90, pista limpa para a Juliana. Quem é que vai querer ficar com você, decide, eu acho que você vai mal. Vem, se entrega, comece a amar, parte pra outra e sai achando tudo natural. E sem saber que quem se envolve com você pode ser o grande amor da sua vida. Aí sua louca obsessão de viver só na cutição, transforma tudo em despedida. Tá rodada, tá rodada, ainda paga de gatinha, você já perdeu a minha, não existe solução. Tá rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer, outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. A rodada, tá rodada, ainda paga de gatinha, você já perdeu a minha, não existe solução. A rodada, tá pisada, ainda vem se oferecer, outra vez tem que nascer pra conquistar meu coração. 78, 16, pista limpa. Rafaela Fernandes Teixeira, número 7, montando o Max da Ípica Vitorelli. Padoque 8, Marcelo Stabellini Chacal prepara 9, João Brasileiro e Joia da Ípica Campanha.